Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde em Brasília. Começa agora o lançamento da campanha de prevenção e teste rápido de sífilis, HIV e hepatites virais. A campanha faz parte das ações do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado no dia 1º de dezembro. ... e lançamento da campanha para o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, anúncio da mobilização nacional do Fique Sabendo e divulgação do Boletim Epidemiológico. Para apresentar os dados globais da AIDS, convidamos o senhor representante do Unaids no Brasil, Pedro Shecker. Alô, alô. Bom dia a todos e todas. É um prazer e uma honra para o Unaids estar no Ministério da Saúde, nesta mesa, com o senhor ministro, o secretário de Vigilância da Saúde e o doutor de seu Greco, participando desse lançamento de grande importância para o país, que é a iniciativa, realmente, que consideramos da maior relevância para que possamos efetivamente chegar a 2015 com acesso universal. Isso representa parte do esforço global do Unaids e que o Brasil, como sempre, já se posiciona e constrói uma agenda altamente propositiva no sentido de fazer mobilizar a comunidade para testagem e tratamento já disponível na rede pública. Nós vamos, rapidamente, trazer alguns dados globais e, com ênfase em dados recentes, publicados pelo Unaids para o Brasil, com algumas modificações e algumas perspectivas bem mais positivas do que tínhamos antes. E, bem, em seguida, estaremos participando de todo o processo que aqui acontecerá. Eu gostaria de agradecer ao senhor ministro, em nome do Unaids, a oportunidade de aqui estarmos compartilhando esses dados nesse âmbito. Beleza. Obrigado, obrigado. Bem, o informe global é resultado de um consolidado de países. Na realidade, o que nós temos aqui são estimativas do Unaids a partir da realidade de cada país. Esse ano, para o relatório de 2012, segundo o relatório, foram coletados dados de 186 países, praticamente a totalidade dos países que fazem parte da Assembleia Geral da ONU. Próximo, por favor. Bem, muito rapidamente, a partir da Assembleia de 2011, o Unaids estabeleceu dez metas fundamentais consensuadas com os países. O Brasil foi parte desse processo de 2011, trouxe sua contribuição. A primeira meta, até 2015, é a redução da transmissão sexual do HIV. A redução da transmissão sexual é fundamental, é importante, porque a grande maioria das ocorrências da AIDS no mundo, no Brasil e no mundo, é por transmissão sexual. E transmissão sexual se reduz através da mudança de comportamento e uso preservativo. Nessa perspectiva, faço questão de registrar que o Brasil é pioneiro no mundo na distribuição por parte do Estado Nacional de preservativo, inclusive preservativo feminino, que é uma política que não é muito comum em outros países. reduzir a transmissão entre usuários de drogas, 50%. O usuário de drogas continua sendo um grupo populacional de grande importância. Estudos demonstram que o usuário de drogas tem uma prevalência em torno de 22% maior do que a população geral. E continua sendo um problema. E, mais recentemente, a nossa preocupação não é apenas com o injetável, e sim com o usuário de crack. O Brasil tem um programa importante em curso visando o atendimento desse usuário e, certamente, vamos estar também contribuindo para a redução do risco da infecção pelo HIV. Eliminar novas infecções entre crianças e reduzir o número de mães morrendo por causas relacionadas à AIDS. Hoje, nós temos uma vacina para a AIDS na transmissão vertical. A eficácia é alta, à medida em que nós aplicamos adequadamente a profilaxia, nós conseguimos praticamente reduzir a zero a transmissão vertical. Os dados do Brasil são bastante promissores, a cobertura está em torno de 80%. Os 20% certamente vão ser equacionados à medida em que se expande a rede cegonha. O programa de rede cegonha que o Brasil implantou é um exemplo para o mundo do ponto de vista de mobilização, na redução da transmissão do HIV e também da sífilis congênita. A terapia para 15 milhões de pessoas. O NID estará lançando, ainda esse ano, certamente final do mês, uma grande iniciativa global. O Brasil já aderiu à iniciativa. Haja vista a campanha que vai ser lançada aqui hoje, no sentido de ampliar a cobertura de testagem com vistas a alcançarmos, em 2015, 15 milhões de pessoas sob tratamento. Eu até comentei com o ministro, esse paciente estará vindo de Genebra para participar dos eventos relativos a essa iniciativa. O coordenador global do NIDES, da iniciativa 15 por 15, no sentido de observar o que o Brasil está fazendo para que possa ser reproduzido em outros países. Reduzir o número de pessoas vivendo com HIV que morrem devido à tuberculose. Tuberculose continua sendo um grande problema em todo o mundo associado ao HIV. Ainda que tenhamos obtido uma redução da ocorrência de óbitos por tuberculose em pacientes de AIDS, devido ao acesso ao tratamento, infelizmente, no mundo todo hoje, 50% das pessoas que têm HIV e tuberculose não são tratadas pela terapia antirretroviral. Eu gostaria de ressaltar que o Brasil tem avançado bastante, a reformulação do programa de tuberculose tem trazido nova expectativa, ampliação da testagem e acesso ao tratamento para os pacientes de tuberculose e também para a terapia antirretroviral. Acabar com a lacuna de recursos globais, esse é um ponto importante, o mundo vive em crise, mas, felizmente, fechamos 2011 com aproximadamente 17 bilhões de dólares investidos em AIDS e prevenção e tratamento. grande parte dos recursos, recursos próprios dos países. Nessa perspectiva, o NARES não tem nenhuma preocupação com o Brasil, porque, desde muito, o Brasil aloca praticamente 100% do seu recurso do Tesouro Nacional e aporte internacional é bastante reduzido. Próximo, por favor. Desigualdade de gênero, eliminar e o abuso à violência baseada em gênero. Esse é um ponto fundamental. O NARES tem trabalhado com o governo brasileiro e outras agências da ONU, como a UNFPA, como a OPAS e também a ONU Mulheres, no sentido de trabalhar em parceria com as agências do governo, no sentido de reduzir e mobilizar a comunidade para a redução da violência contra a mulher. A violência contra a mulher, hoje, é tida como um fator importante para a vulnerabilidade acrescida à infecção pelo HIV. Estigma e discriminação, apesar dos avanços que obtivemos, nós continuamos tendo ainda um grande problema em relação ao estigma. É fundamental que continuemos, em nível global, esforço no sentido de reduzir estigma e discriminação e a garantia dos direitos humanos e liberdades fundamentais. A eliminação de restrições para pessoas que vivem, que possam entrar ou sair e estabelecer residência. Esse é um problema que o Brasil nunca enfrentou, apesar da tentativa dos militares, nos anos 80, de criar essa barreira. Essa barreira existia em vários países. Estados Unidos, recentemente, caiu, China e outros países. O NARES tem trabalhado no sentido de reduzir essa barreira do ponto de vista de entrada e saída de pessoas portadoras do vírus. Eliminar sistemas paralelos para serviços relacionados ao HIV e fortalecer a integração à resposta à AIDS nos esforços globais de saúde e desenvolvimento. Eu diria que, na perspectiva do SUS, isso significa a incorporação definitiva da AIDS enquanto rotina na rede básica. É fundamental, sim, que nós tenhamos serviços de referência para a situação mais diferenciada, mas a incorporação integral à rede pública das ações programáticas da AIDS, e não mais como um programa especial. É especial do ponto de vista da sua magnitude e importância política, mas deve cada vez mais estar inserido na rede básica, e isso é a proposta que o NARES faz em nível global. Próximo, por favor. Bem, o mundo hoje, em 2011, o dado de 2012, mas é relativo a 2011, são 34 milhões de pessoas vivendo com HIV, 2,5 milhões de novas infecções e 1,7 milhões de óbitos relacionados à AIDS. Próximo. Bem, essa é a curva global. Nós verificamos que havia um crescimento nos anos 90 bastante íngreme, e esse crescimento continua existindo de modo mais tênue. A diferença do crescimento aqui é que era da entrada de novos casos, novas infecções, e aqui, novas infecções, certamente, bem menor, mas, acima de tudo, pela sobrevida dos pacientes. À medida em que a terapia antirretroviral está sendo introduzida de modo mais amplo, e o Brasil foi exemplo para o mundo nos anos 90, quando o fez, nós temos um acúmulo de pacientes ao longo do tempo. Próximo, por favor. Bem, são 7 mil novas infecções a cada dia em 2011, a grande maioria em países de renda média e baixa, e 47% são em mulheres. Esse é um dado realmente preocupante. Se nós analisarmos do ponto de vista de sexo na África Subsaariana, 58% das infecções na África Subsaariana são em mulheres, ou seja, a feminização da epidemia é um fenômeno que vinha se passando também na América Latina e também no Brasil. E as medidas, aí, nesse caso, devem ser reforçadas no sentido de ampliar o acesso à informação e com o recorte racial. Nós sabemos que a mulher negra tem sido mais atingida do ponto de vista da dificuldade do acesso à informação, do diagnóstico tardio e a mortalidade, inclusive, em população negra, tem sido maior. Esse é um aspecto que se passa também nos Estados Unidos. Próximo, por favor. Bem, do ponto de vista global, em termos de óbitos, nós verificamos uma curva ascendente no início dos anos 90 e um pico em 2004 e tendência à queda. Nós temos que considerar a estimativa média e a tendência realmente à queda, devido ao acesso à terapia retroviral. No mundo, hoje, aproximadamente 50% das pessoas que necessitam tratamento têm tratamento. Logo, é possível, sim, chegar em 2015 com 15 milhões sob tratamento. Próximo, por favor. Bem, nós temos um capítulo especial para o Brasil. Não está publicado ainda pelo Nair, será publicado posteriormente. E são dados, realmente, que o Nair, a partir de uma revisão criteriosa, que durou praticamente dois anos, a partir de análise de bancos de dados e modelos estatísticos, fez a revisão da epidemia do Brasil e essa é a epidemia que hoje nós consideramos como epidemia real para o Brasil, a partir de modelos matemáticos. Nós verificamos o crescimento da epidemia do ponto de vista de pessoas vivendo. Aqui se dava mais por acréscimo de novos casos. Ela se mantém crescente à medida em que a sobrevida aumenta, ou seja, novos casos, mesmo que sejam em menor quantidade, mas a sobrevida aumentando, nós temos a tendência. Vale a pena ressaltar, e todos devem se lembrar, que nós tínhamos uma prevalência a partir do ano 2000, mais ou menos em torno de 600 mil pessoas. E na revisão que fez o Nair, com participação do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, nós estabelecemos um novo parâmetro que está em torno de 490 mil pessoas vivendo com HIV, o que dá uma prevalência de 0,3%, e não mais 0,6%. Isso muda o perfil, inclusive, dos países do Mercosul. Próximo, por favor. Em relação a novas infecções, nós verificamos que o Brasil marcha cada vez mais para ter menos novas infecções, resultado, certamente, do esforço que o governo federal, estados e municípios e sociedade civil vêm fazendo ao longo do tempo. Vale a pena ressaltar a queda brusca que aconteceu em 1997, 1998, devido à introdução da terapia. Hoje, nós sabemos que a terapia antirretroviral é um dos instrumentos mais potentes, tão quanto o preservativo, na redução da transmissão sexual do HIV. Então, é fundamental, realmente, que tenhamos investimento no sentido de ampliar a testagem de tratar mais precocemente para também fazer prevenção. E o Brasil, nessa perspectiva, senhor ministro, tomou uma decisão absolutamente correta, um dos poucos países do mundo que tomaram essa decisão, um país em desenvolvimento, em adotar o CD4-500 como limite para inicial tratamento. Isso vai modificar completamente o perfil e vai nos trazer uma perspectiva muito grande na queda da mortalidade e também na redução das novas ocorrências de infecções, mas haja visto o efeito protetor que traz a terapia. Próximo, por favor. Em relação a óbitos, houve também uma revisão, nós verificamos aqui número absoluto de óbitos, estamos, último dado, em 15 mil. Esses óbitos corrigidos por taxa populacional, ele se mantém, nos últimos anos, praticamente estável. Nós não temos esse dado aqui, mas há uma preocupação em relação aos óbitos, à medida em que temos que estabelecer o diagnóstico mais precoce, adesão ao tratamento, que são fatores, efetivamente, que criam obstáculos ao resultado mais eficaz em relação ao tratamento. Próximo, por favor. Bem, prevalência, esse gráfico parece mais uma pintura surrealista, ou neomoderna, mas não, tem significado. Não estou dizendo que a outra não teria, mas essa tem significado. Isso significa que nossa prevalência nos anos 90 era 0,2, chegou a 0,3, se manteve em 0,4% ao longo desse período e caiu para 0,3 e se mantém. Nós não esperamos que a prevalência caia muito mais. Por quê? Porque, à medida que o Brasil amplia a sua capacidade de fazer diagnóstico, e esse diagnóstico é o diagnóstico ao longo do ano, certamente, eu vi em um ponto onde nós medimos quantas pessoas estão nesse momento vivendo com HIV ou são pacientes de AIDS. Próximo, por favor. Bem, em relação à incidência na população de 15 a 49 anos, que é a população fundamental, nós observamos uma clara redução a partir dos anos 90 e uma certa estabilização a partir de 2000. Há necessidade, sim, em relação à incidência, é claro, de termos isto reduzido ao longo do tempo para que possamos atingir a situação ideal. E, como eu disse, a ampliação da capacidade do governo federal, estados e municípios, envolvimento da cidade civil na prevenção e o acesso mais precoce ao tratamento certamente vai nos trazer uma queda substantiva nos próximos anos e chegaremos certamente a 2015 com um quadro bem mais promissor que esse que está aqui, já é promissor dada a tendência de queda observada. Próximo, por favor. Em relação a adultos, já comentamos, apenas aqui adultos, lá era adultos e crianças, nós temos aproximadamente 480 mil na prevalência e não mais os 600 mil como era estimado anteriormente. Próximo, por favor. Bem, infelizmente as coisas não ajudam, mas eu trouxe esse gráfico para fins de comparação. No passado, o Brasil era considerado o país do Mercosul que apresentava a maior taxa de prevalência. Isso ficou rigido a partir de dados científicos e o que vemos hoje. Vemos hoje que o Uruguai é o país que apresenta a maior prevalência de 0,6%, seguido vamos ver de Chile com 0,5% em seguida temos a Argentina e o Brasil está no mesmo patamar de prevalência do Paraguai e da Bolívia. Ou seja, é o país do Mercosul que apresenta as menores taxas de prevalência da infecção pelo HIV. São dados consistentes, revistos a partir de dois anos de análise conjunta com o Ministério da Saúde e que estabelece um novo parâmetro para a epidemia. Isso, todavia, não significa que tenhamos que reduzir os esforços no sentido de diagnosticar, tratar e prevenir. Não, pelo contrário. Isso significa que temos que fazer mais ainda para que possamos atingir em 2015 a meta que o Brasil estabeleceu e consensuou na Assembleia Mundial. Próximo, por favor. Bem, em relação a mulheres, nós temos aqui um quadro de mulheres vivendo com HIV e AIDS, infectadas pelo HIV no período. Vemos uma situação realmente crescente. Menos da metade do total das pessoas vivendo são do sexo feminino e é uma tendência à estabilização. Como eu comentei, as ações em relação a mulheres temos que verificar com atenção a questão da população negra. Porto Alegre, por exemplo, onde a prevalência alta em gestantes é 2% e predomina a população negra, o recorte racial é importante não pela raça em si, mas pelo acesso à informação, pela situação de não acolhimento adequado na rede do SUS. Isso é um fato bem documentado e que tem que ser batido. O Ministério da Saúde tem programas em relação a isso e temos realmente que ampliar o acesso à população feminina e em especial à população negra. Próximo, por favor. Bem, em relação a novas infecções adultos, nós vemos aqui uma queda bastante significativa, já foi mostrada anteriormente. Próximo. Em relação a óbitos, nós já comentamos, nós temos aqui uma curva ascendente, onde fechamos em 15 mil, curva é essa que se mantém mais ou menos estável se nós utilizamos taxa por 100 mil habitantes, uma vez a população cresceu. Próximo. Em relação a jovens, nós temos uma situação de queda bastante importante nos anos 90, uma certa estabilização e essa é uma preocupação do Ministério da Saúde, principalmente jovens de homens que fazem sexo com homens, que tem que ser observado um certo recrudescimento nessa população e também mulheres, mulheres nessa faixa etária. Próximo, por favor. mulheres, a mesma situação, a queda se interrompeu e se mantém mais ou menos estável, há necessidade de realmente avaliar o que temos que ser feito, o que o país tem que fazer no sentido de manter essa queda descendente, próximo. Em relação a crianças elegíveis, eu diria que o Brasil hoje tem uma cobertura de aproximadamente 80%, não é ideal, não é ideal, mas nós tínhamos no passado uma cobertura bem menor, ou seja, há necessidade sim de diagnosticar mais e de tratar mais crianças, mas a situação em que o país apresenta um quadro bastante favorável do ponto de vista de perspectiva de cobertura de tratamento em crianças. Próximo, por favor. Em relação a adultos, nós temos hoje o Brasil com a cobertura de aproximadamente 80%, já no limiar do acesso universal, de cobertura universal, e, sem dúvida, senhor ministro, a iniciativa que hoje se inicia, que hoje é lançada, e que deverá estar acontecendo ao longo do período, se houver por parte de estados e municípios, isso é fundamental, o governo federal não dispõe de rede, estados e municípios é o SUS. Então, nós temos que ter esse processo continuado e, certamente, nós vamos estar atingindo em 2015, próximos aos níveis de 100%, conforme está planejado e acordado pelo Brasil na Assembleia Mundial da ONU. Próximo, em relação a mulheres necessitando de tratamento profilático, nós observamos uma queda de números, uma vez que há menos infecções e o acesso é cada vez maior. eu acho que o rei de ceguenho, como eu comentei, poderá estar e poderá estar exercendo grande influência do ponto de vista de termos todas as restantes tratadas, não diagnosticadas e tratadas pelo HIV, na profilaxia e no tratamento, mas também para a cifres, que o Brasil adotou, além do HIV, a cifres como meta fundamental em relação a esse processo. Próximo, por favor. Bem, é isso que teríamos, nós vamos estar distribuindo com mais detalhes o material está sob embarga até as 10h30, já são 10h30, não? E, bem, estamos disponíveis, o site do NADES vai estar disponível, o NADES.org.br e também no site do departamento todo o material que for necessário para ser complementado. Muito obrigado. Neste momento, o senhor diretor do departamento do STA e de hepatites virais, Dirceu Bartolomeu Greco, fará a apresentação da mobilização nacional do FIC sabendo... Não, de jeito nenhum, ministro. Então, agora, o senhor secretário Jarvas Barbosa fará a apresentação dos dados epidemiológicos do HIV AIDS no Brasil. Bom, bom dia. Bom dia. Nós vamos fazer uma síntese. Depois dessa apresentação da NADES, nós vamos fazer uma síntese aqui da situação do Brasil. O boletim, nós vamos estar lançando o boletim fisicamente no dia 1 de dezembro, como todo ano, mas vários dos dados já estão disponíveis. AIDS, eu só chamar a atenção, AIDS é uma doença complexa para a gente fazer análise, porque vocês veem que o tempo todo nós estamos falando de duas situações. uma de respeito, vamos dizer assim, ao presente. Quando a gente fala de prevalência de infecção pelo HIV, nós estamos falando de pessoas que dentro da população são portadoras de HIV. Quando nós falamos de casos de AIDS, nós estamos falando de doença AIDS, ou seja, nós estamos falando da realidade da transmissão que ocorria 10 anos atrás, 11 anos atrás, 8 anos atrás, que se manifesta agora com a detecção pelos serviços. Então, isso, muitas vezes, tem uma diferença. Pode passar o próximo, pode passar. complementando, vocês veem que a prevalência nossa do HIV no Brasil, nós fizemos toda uma revisão metodológica, um ajuste metodológico, uma participação de especialistas brasileiros. O número nosso, inclusive, é um pouco pior do que o que o Pedro apresentou da Unaids. Mas, se vocês notaram, como são estimativas, sempre tem um intervalo de variação que os números estão próximos. Eu acho que o Pedro apresentou 490 mil, nós estamos estimando em 530, mas, seguramente, que tanto o 530 está dentro do intervalo de confiança da apresentação do Pedro, como o 490 está dentro do nosso intervalo de confiança. Essa foi uma revisão da metodológica importante para que a gente pudesse ter um número mais, vamos dizer assim, aproximado do que é a nossa realidade. Primeiro, porque, como vocês vão ver, tem uma diferença muito grande entre a prevalência em cidades grandes, cidades pequenas, a própria relação homens-mulheres, ou seja, a estimativa, como era feita no passado, ela não estava acompanhando o próprio movimento epidemiológico que a epidemia veio tendo no Brasil. Por isso, foi feita essa revisão e coincide bastante com a própria estimativa também feita pela Unais. Então, a estimativa atual é que a gente pode ter cerca de 0,4% da população entre 15 a 49 anos, chamando bem a atenção, 0,52 entre homens, 0,31 e mulheres. É importante aqui chamar também a atenção esse aumento importante que a gente teve na cobertura do pré-natal, num período relativamente pequeno, quatro anos. Em 2006, a gente tinha 60% das mulheres testadas para HIV, agora a gente chegou a 80%, e com a meta do Ministério da Implantação do Rede Cegonha, a nossa meta é estar chegando já no próximo ano, perto dos 100% de todas as mulheres do Brasil testadas, o que, como o Pedro chamou a atenção, praticamente eliminará completamente a chance de crianças, que já é muito pequeno o número de crianças no Brasil que nascem com HIV, mas mesmo esse número pequeno, ele vai ser ainda mais reduzido com essa medida. Pode passar. Agora, saindo do HIV para AIDS, ou seja, doença, então, realidade da infecção de 10 anos atrás, nós vamos trazer alguns dados. Isso é o problema lá do... É só o problema da conexão. Bom, pode passar. Então, aqui é doença AIDS, não é mais pessoas que têm HIV. Primeiro, a gente traz, a gente tem um número de casos que têm se mantido no mesmo patamar nos últimos anos, do que é esperado para uma doença como a AIDS. A AIDS não dá epidemias brutais de um ano para outro, nem reduções brutais no número de casos de um ano para outro. Inclusive, com esse movimento de detecção, nós queremos que mais casos sejam identificados precocemente. Então, a taxa da incidência está ao redor de 20 casos por 100 mil. Pode passar. Mas é importante notar que essa... Pode passar. É importante notar que a gente tem uma diferença importante, ou seja, na verdade, AIDS, a gente fala de várias epidemias, de epidemias que têm um comportamento distinto entre os países, têm características distintas, e dentro de um país como o Brasil, nós temos características distintas entre as regiões, entre grupos, determinados grupos populacionais. Aqui a gente chama a atenção, o Sudeste continua sendo a região com o maior percentual de casos, e tem a maior população, é esperado isso, e o Sudeste tem uma tendência, por outro lado, de redução do peso ao longo do tempo, porque outras regiões, principalmente o Sudeste, o Norte, o Nordeste, têm tido uma tendência de crescimento do número de casos de AIDS, porque estão detectando mais atualmente, porque o próprio percurso da epidemia foi primeiro pelo Sudeste, consolidou mais no Sudeste, mas tem que chamar atenção para que essa diferença regional que a gente tem no Brasil. Pode passar. Aqui a gente tem a taxa, antes era a proporção, a proporção sempre que um aumenta o outro diminui, aqui na taxa, a gente, a taxa é o número de casos de AIDS por um grupo populacional de 100 mil habitantes. Aqui a gente vê claramente essa diferença, enquanto que, para o Brasil, a gente tem mais ou menos os mesmos patamares ao longo dos últimos cinco, oito anos, a gente ainda tem algumas regiões do Brasil que têm uma tendência de crescimento, principalmente no Norte e no Nordeste, enquanto que no Sudeste essa taxa vem de maneira consistente se reduzindo ao longo do tempo. Pode passar. Aqui a gente tem, chamando a atenção, a AIDS, vamos dizer assim, a possibilidade de transmissão é universal, isso é sempre importante a gente reforçar isso para ninguém se achar protegido por alguma condição ou por alguma localização. Entretanto, pelas maneiras as mais frequentes de transmissão, a AIDS é muito mais comum nos grandes municípios do Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, a taxa de incidência nos municípios com mais de 500 mil habitantes é muito maior, chega a ser mais do que três, quatro vezes maior do que a dos municípios com menos de 50 mil habitantes. Isso quer dizer que nós temos que trabalhar no Brasil inteiro, mas os grandes municípios têm que fazer um esforço adicional, porque é neles onde está concentrado o maior número de pessoas, o maior risco de transmissão, inclusive a possibilidade de disseminação de municípios grandes, de região metropolitana para interior, município polo para outros, etc. Pode passar. Aqui a gente tem os estados pela incidência, chamando a atenção também para a diferença que a gente tem entre os estados brasileiros. A incidência do Brasil atual é 20,2. Então, a gente vê no Rio Grande do Sul, apesar de uma discreta tendência de redução nos últimos quatro anos, tem uma taxa de incidência que é praticamente o dobro da taxa de incidência média do Brasil. A gente aqui não tem estudos para explicar o porquê dessa diferença, mas é um fato que a gente tem lá em Santa Catarina também, em Rio de Janeiro, enquanto que outros estados têm uma taxa de incidência baixa. Pode significar que esses têm uma história, vamos dizer assim, de introdução da epidemia posterior, pode significar que a taxa de incidência pode estar relacionada também com a capacidade do sistema de estar detectando casos. Então, só lembrando que isso são casos que são identificados, ou seja, é como era a transmissão nesses estados há dez anos atrás, pelo menos. Pode passar. Aqui a gente tem a mesma situação por município, e aí também de maneira consistente Porto Alegre, apesar da redução, Porto Alegre tem a maior incidência quando comparado com as outras capitais do Brasil. Pode passar. Pode passar. Aqui a gente tem a relação taxa de incidência homem-mulher, isso é importante a gente notar que, quando começou a epidemia, a gente tinha muito mais homens do que mulheres. Depois isso começou a aproximar, inclusive gerou uma certa preocupação sobre a tendência no futuro se ia ter número igual, mais homens que mulheres. Quando a gente olha nos últimos dez anos, isso se estabilizou. Até tem, nos últimos anos, um discreto aumento, não dá para a gente dizer que aumentou de novo, mas tem uma estabilização nítida, em torno de 1,7 casos em homens, em mulheres, em homens para um caso em mulher, nos últimos dez anos tem variado por aí, 1,7, 1,8, 1,7, 1,7, não tem se alterado muito, o que indica uma certa tendência à estabilização dessa relação homem-mulher. ou seja, continuamos com mais casos em homens do que em mulheres. Pode passar ao próximo. Aqui a gente tem, focando num grupo que é particularmente importante, que é o grupo de 15 a 24 anos. Ou seja, dos grupos jovens, a gente vê que aqui a gente está nessa cor, a transmissão entre homens que fazem sexo com homens e a gente vê que, além de ser a maior proporção dos casos de AIDS nesse grupo, tem uma tendência de crescimento. Principalmente, a partir daqui, a gente nota uma certa tendência de crescimento. Em outros países do mundo, apesar de a comparação não ser sempre muito boa, porque as epidemias são distintas, mas pode-se atribuir a dez anos atrás, se a gente tomar desse ponto para dez anos atrás, é quando começam os lançamentos dos novos esquemas de antirretrovirais, começam a diminuir a percepção da AIDS como a causa de morte, quase como com toda aquela dramaticidade que envolveu no começo, mas seguramente isso é um estudo importante. Mas o fato que gera a necessidade de uma priorização desse grupo é que, entre homens que fazem sexos com homens, a proporção de casos é grande entre os jovens de 15 a 24 anos. Pode passar. Aqui a gente tem as mortes por AIDS, o número de mortes mais ou menos estável ao longo do tempo, o coeficiente bruto de mortalidade mais ou menos estável. Quando a gente utiliza o coeficiente de mortalidade padronizado, que a gente utiliza em epidemiologia, quando a gente quer comparar países diferentes ou um mesmo país num período de tempo distinto, porque a estrutura etária da população vai se alterando ao longo do tempo, a gente vê que a gente tem inclusive uma pequena redução, se a gente tomar ao longo da década é uma redução pequena, maior também, não tem mudanças de redução da mortalidade de brutais ou abruptas de um ano para outro numa doença com as características epidemiológicas da AIDS, mas significa que vem se mantendo num patamar com uma certa tendência de decrescente ao longo do tempo. Pode passar? Aqui a gente tem por região, também para mostrar as diferenças, no norte e no nordeste a taxa de mortalidade ainda cresce. Se no Brasil a gente tem inclusive essa discreta redução, no norte e no nordeste ainda cresce. Aí a gente tem também o que é a morte por AIDS, é a realidade da transmissão lá atrás, com muito tempo atrás, e do diagnóstico também com algum tempo atrás. Ou seja, todas as melhorias de diagnóstico, de padrão terapêutico, etc., que vão sendo implementadas, elas vão impactando para frente, mas aqui a gente tem muito ainda o peso de como era a resposta no passado, nessas regiões do Brasil. Pode passar? Bom, terminando, tem uma questão nova que a gente está apresentando nesse boletim, que vai estar bem detalhado, que é esse monitoramento clínico. Primeiro, essa melhora, como o Pedro falou, é extremamente importante, cada vez mais está aprovado no mundo fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Isso tem dois efeitos, um individual e outro coletivo, porque quando diagnostica precoce, é bom para a pessoa que diagnostica, ou seja, quem está infectado é muito melhor saber que está do que não saber, porque a possibilidade de viver com a condição boa, de ser tratada adequadamente, aumenta. Segundo, isso reduz, vamos dizer assim, a possibilidade de transmissão do vírus. Também está aprovado e tem uma lógica, quando você começa a tratar, você reduz muito a carga viral, o que faz com que a gente tenha cada vez menos possibilidades de transmissão. Então, tanto é bom para o indivíduo que detecta, como é bom para a coletividade, a própria coletividade. A gente, então, tem um aumento de 2006, em cinco anos, a gente aumentou de 3,2% dos casos que vão sendo identificados, de 32% só com células CD4 acima de 500 para quase 37%, 36,7%. Ou seja, mais casos estão sendo identificados com comprometimento mínimo do sistema imunológico e isso serve como indicador que a infecção é mais recente. Porque quanto mais tardia a infecção, ou seja, pessoas já estão infectadas há 10 anos, você espera que elas já tenham um comprometimento maior do sistema imunológico. Por outro lado, vamos dizer assim, que na outra ponta da tabela, as pessoas que são identificadas com um número de células menor que 200, que seria o diagnóstico tardio, se reduz um pouco nesses cinco anos, mas reduz de 31,2% para 29,2%. O grande objetivo nosso, com essa campanha, que o Diceu vai detalhar agora, com todo o esforço de mobilização das secretarias estaduais, municipais, de organizações da sociedade civil, é exatamente para que a gente consiga cada vez aumentar mais essa proporção e diminuir essa. Porque é isso que vai, talvez, ser a grande mudança que se encontra em processo no mundo inteiro nessa estratégia da AIDS. E aqui, um dado também importante desse monitoramento clínico que foi feito, após seis meses de terapia com antirretrovirais, a gente tinha, em 2006, 63,8% dos pacientes com carga viral indetectável. isso agora já chega a 72,4%, ou seja, confirmando esse dado de que a melhoria da oferta de antirretrovirais, esquemas terapêuticos melhores, tratamento iniciado mais precocemente, fazem com que a gente tenha quase dois terços dos pacientes, seis meses depois que começam a terapia antirretroviral, já se encontram com carga viral praticamente não detectável. De novo, o efeito é positivo de duas maneiras, é positivo para essa pessoa, individualmente, ou seja, o Brasil está utilizando uma terapia antirretrovirais altamente eficaz, e é importante também porque cada vez a gente tem menos pessoas com carga viral elevada, vamos dizer assim, com vírus circulando no organismo dela, capazes de transmitir para outras pessoas. Então, de novo, esse que é o grande desafio de diagnosticar cada vez mais precoce num país que oferece 100% de terapia antirretroviral para os que são detectados, é exatamente produzir esse efeito que é importante. Bom, eu creio que pode passar, acho que esse foi o último dos dados, só uma síntese aqui da resposta, nós temos aí 716 unidades que distribuem tratamento antirretroviral no país inteiro, de maneira até mais próximo das pessoas o acesso, 712 serviços de atendimento especializado que se integram dentro da rede, 518 centros de testagem e aconselhamento que vão aí estar de portas abertas a pleno vapor durante os próximos dias nessa campanha de detecção. Distribuímos aí esse ano 2,8 milhões de testes rápidos, 2,3 milhões já foram realizados, nós vamos chegar aí no final do ano com perto de 3 milhões de testes rápidos sendo realizados, além da sorologia tradicional, o Brasil esse ano acho que vai a mais de 7 milhões de testes realizados de HIV, o que demonstra um incremento grande se a gente comparar com 5 anos atrás a gente testava pouco mais de 2 milhões de pessoas. Quase 470 milhões de preservativos masculinos redistribuídos na rede, femininos em torno de 20 milhões comprados e sendo distribuídos, o feminino está envolvendo todo um trabalho de preparação, de envolvimento dos profissionais de saúde, sociedade civil para ser também mais um uma ferramenta e por volta de 220 mil pessoas em terapia de antirretrovirais só com gasto de antirretrovirais quase 800 milhões de reais nesse ano. O que se soma a isso as consultas, os exames, as internações quando são necessárias, todas as ações de prevenção, etc. Em síntese é esse, esses dados vão estar sendo divulgados no dia 1º, de maneira, vocês já estão recebendo no release vários deles a apresentação, agradecer a equipe nossa do departamento que está fazendo todo esse trabalho de consolidação, nós vamos ter também reunião com epidemiologistas para aperfeiçoar e ver outros aspectos de maneira que a gente tenha sempre de uma maneira bem detalhada todas as facetas, vamos dizer assim, dessa epidemia de AIDS que tem toda essa variação regional, estado, de grupos e que seguramente orientam melhor a adoção de ações e medidas preventivas. Muito obrigado. Então, agora, o senhor diretor do departamento de STA e de Hepatitis Virais de Seu Greco fará a apresentação da mobilização nacional do FIC sabendo e da campanha para o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Bom dia a todos e todas, bom dia, ministro, Pedro Shecker, Jarbas. Eu quero lembrar hoje também para vocês que hoje é o Dia da Consciência Negra, acho que é um dia importante para todos nós, inclusive, coisas que o Pedro já comentou aqui antes, que as situações de vulnerabilidades, essa é uma delas. Cumprimentar aqui, eu quero cumprimentar pelo menos uma mulher presente, quero cumprimentar a Bianca, que está aqui do meu lado, que coordenou recentemente a décima encontro nacional de travestis transsexuais. Essa apresentação está relacionada, evidentemente, com o primeiro de dezembro e pela primeira vez o Ministério da Saúde está fazendo uma grande mobilização que vai durar esses dez dias, quer dizer, é uma mudança mesmo de, vamos chamar de paradigma desse processo, além da campanha, a mobilização que ela servirá para estruturar algumas coisas que eu quero comentar no final. Pode passar o seguinte, por favor. Eu não sei se estou na frente. A mobilização, então, ações de prevenção e promoção de diagnóstico, não é apenas fazer o teste, mas é discutir com a população o acesso, o direito, o sigilo, a confidencialidade, o aconselhamento. E o público-alvo, ele é, claro, população em situação de maior vulnerabilidade, já citei, foram citadas algumas delas, mas vai ser aberto para a população geral. A ideia primária é que nós conseguimos, como 2.200 municípios já envolvidos, com a distribuição dos testes, com a participação do Estado, município, de sociedade civil, trazer à tona a necessidade das pessoas terem acesso ao diagnóstico de maneira correta. Aquela discussão que a gente podia fazer, quantos de nós já fomos ao médico esse ano, que foi oferecido alguma vez sorologia para HIV, para sífilis, para hepatite, e pela primeira vez, aqui não é só, nós estamos aproveitando o dia mundial de luta contra a AIDS, mas vai ser oferecido também teste para sífilis, para hepatite B, hepatite C, realmente é trazer uma grande mobilização, talvez parafraseando o ex-presidente Lula, isso é igual a uma partida de futebol, nós estamos levantando a bola para que durante um ano ela seja chutada o tempo inteiro com oferecimento de diagnóstico para todos. Então, atividade, já comentei, com distribuição de insumos de prevenção, materiais informativos, alguns já estão com vocês, e aconselhamento pré e pós-teste. Pode passar? Começa 20 de novembro, hoje, em todo o Brasil, parceria de estados no desenvolvimento social e até agora 2.200 municípios envolvidos. Foi por adesão, mandamos para todos, recebemos aqui praticamente 90, talvez 90, 95% dos locais onde tem mais chance de encontrar populações que possam estar infectadas, mas que servem para nós não encontrarmos também, discutimos mais ainda sobre prevenção e estão envolvidos nessa mobilização. O seguinte, por favor. estou iniciando hoje com a mobilização, 22 de novembro, abertura da mobilização na Praça do Patriarca, o ministro vai estar presente lá para abrir essa mobilização no São Paulo. 30 de novembro, haverá uma mobilização do Fico Sabendo, aproveitando a oficialização da transferência de tecnologia de mais um medicamento para o Brasil para a produção de catazanavir. ... ... ... ... ... ... ... ... em premiação do Festival de Humor e do concurso de manicure e tatuadores. Quero fazer uma grande mobilização mesmo, com participação intensa de todos nós, convidando vocês todos a participar em cada local onde vocês estão. O seguinte, por favor. A campanha em si, ela fala, eu vivo com HIV e descobri há tempo de me cuidar. Eu acho que esse é um ponto importante, mostrando que não é, não está claro para nós que viver com HIV não é simples, mas saber que está com HIV, como o Jarbas comentou muito bem, é muito melhor do que não saber estar vivendo com ela. Então, nós vamos ter, nessa estimativa de 135 mil pessoas provavelmente que vivem com HIV e não conhecem o diagnóstico, o foco da ação é primariamente prevenção, acesso oportuno ao diagnóstico, garantindo o direito ao tratamento adequado. Além disso, também como já comentado, vale a pena reiterar o diagnóstico precoce, ajuda quem está sendo diagnosticado e diminui o riso de transmissão da infecção pela diminuição da carga viral quase imediata. O seguinte, por favor. A estratégia tem pelo menos quatro, na mídia, que é a veiculação de dois filmes que estão prontos para a TV, vão ser mostrados aqui no final dessa apresentação para o rádio material gráfico, internet, um filme específico para a internet com ações de ativação e interatividade, o protagonismo de pessoas vivendo com HIV, vocês vão mostrar para vocês daqui a pouco, um jovem homem, mulher jovem, mulher adulta participando, investimento intenso na rede social que vai ser mais um caminho que o ministério tem feito com muita intensidade e o departamento junto está fazendo isso também. Então, estão aqui alguns dos cartazes para o profissional de saúde, que é aquilo que eu comentei, incentivar nós todos que somos profissionais de saúde a oferecer o teste quando dá consulta e não apenas falar que está gordinho, que precisa sair do sedentarismo, que tem que fazer colesterol e triglicéridos, mas oferecer também de maneira correta a sorologia para esses agravos que eu comentei. Aqui para populações específicas, para gays, para travestis, cartazes específicos. Pode passar o seguinte? Aqui agradecer de uma vez João Neto, vou agradecer cada um deles que participou, João Neto está aqui, ele é uma pessoa que vive com o HIV há mais de 10 anos, tem um blog muito interessante, muito acessado na internet, ele graciosamente nos ajuda mais uma vez com essa participação. O seguinte, por favor. Agradecer também Silvia Almeida, está aqui com a filha dela, Silvia é um profissional de saúde, trabalha em São Paulo conosco há muito tempo, tem uma participação intensa, é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de comunicação, contando o que é que ela faz, trabalho, tem dois filhos, dois netos, adora dançar e viajar, leva uma vida com qualidade e sabe que está infectada há 10 anos. O seguinte, por favor. O profissional de saúde, a Filipeta para eles, o seguinte, aquilo eu já vi como mostrado para vocês, jovens gays, o seguinte, e outros materiais distribuídos. Está o cartaz, isso aqui é a caixinha para colocar o preservativo, nós vamos fazer o possível para que o preservativo seja colocado na maior parte deles, é aquele que eu sempre tenho pelo menos três no meu bolso, eu sempre falo isso com o ministro e com o Jabas, que é aquele fabricado no Chapuri, nacional, tirado de maneira correta da reserva amazônica. Por isso mesmo. e ele me atrapalha, ele me atrapalhou, agora não sei o que eu ia falar mais, viu, ministro? Faça o seguinte, inveja é um negócio complicado. Na internet, então, tem várias coisas na internet para serem... Só para lembrar aqui essa produção do Chapuri na gestão do ministro Padilha, proposta de duplicar a produção e sendo passados de 100 milhões para 200 milhões de preservativos, que faz uma movimentação importante naqueles 470 milhões distribuídos. Já pode passar o próximo? Os vídeos agora. É, acho que tem... Então, agora nós vamos assistir os vídeos da campanha. Faça o teste de AIDS. Se der negativo, continue se protegendo. Se der positivo, você tem o apoio necessário com remédio e tratamento oferecidos pelo SUS. Seja qual for o resultado, a vida segue em frente. Então vá à unidade de saúde. O teste é gratuito, rápido, seguro e sigiloso. Aproveite também para pedir os testes de sífilis e de hepatite virais. Os testes são garantidos pelo governo federal. Não fique na dúvida, fique sabendo. Melhorar sua vida. Nosso compromisso. Há 10 anos eu vivo com HIV. Eu trabalho, pratico esportes, vou ao cinema, viajo, namoro, saio com os meus amigos. Não abro mão de me divertir. Levo uma vida com qualidade. Tudo isso porque eu fiz o teste de AIDS e descobri há tempo de me cuidar. O governo federal garante o teste de AIDS. Não fique na dúvida. Fique sabendo. Faça o teste. Procure uma unidade de saúde. Melhorar sua vida. Nosso compromisso. Há 17 anos eu vivo com HIV. Tenho dois filhos, dois netos, trabalho, curto a minha família, adoro ir ao cinema, viajar, dançar. Tenho uma vida com qualidade. Mas tudo isso só é possível porque eu fiz o teste de AIDS e fiquei sabendo há tempo de me cuidar. O governo federal garante o teste de AIDS. Não fique na dúvida. Fique sabendo. Faça o teste. Procure uma unidade de saúde. Melhorar sua vida. Nosso compromisso. Será o último? Acho que tem o último slide. Bom, terminando. Isso aí vocês vão ver em todos. Eu fico sabendo agora sempre com o teste de AIDS, síndrome de hepatite, 20 de novembro, 1º de dezembro. Eu agradeço que eu não tinha comentado a Manuela Stolano, que apareceu no final desse filme que nós acabamos de mostrar. E agradecer de novo os técnicos do departamento, do Nucon, da SVS, e das cons do Ministério da Saúde pela participação e na feitura desses filmes e da campanha como um todo. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor ministrado da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vou fazer, acho que, agradecer aqui a presença do Pedro Sheck, de podermos associar a divulgação mundial da Unaits, junto com o lançamento da campanha do Ministério da Saúde hoje. Agradecer ao Jarbas, o Dirceu, a toda a equipe do departamento da ST AIDS. Está aqui o Jurandir Frutoso apresentando o Conas, Mariana apresentando o Conasemes, os nossos parceiros fundamentais, secretarias estaduais, municipais, em nome de todos aí, que o Dirceu já citou. Você lembrou da Manuela? Lembrou também. E citar, agradecer a todos, sobretudo os representantes de entidades, de defesa dos usuários, da luta contra a AIDS, e que são parceiros fundamentais de todos nós, não só para o conjunto da condução do programa de DST AIDS no nosso país e partidos virais, mas também pelos resultados que nós estamos alcançando. Eu queria chamar a atenção para alguns aspectos aí. Em primeiro lugar, daquilo que o Dirceu disse, é um esforço do Ministério da Saúde, uma decisão do Ministério da Saúde, de trabalhar o dia 1º de dezembro, não apenas como um dia de reforço, de chamar a atenção, de divulgação dos dados, mas fazer uma forte ação de mobilização preparatória que se antecipe ao dia 1º de dezembro, com aquilo que é uma das grandes prioridades do Ministério da Saúde em relação à resposta, em relação à AIDS no nosso país, que é aumentarmos cada vez mais o diagnóstico precoce. E utilizando como uma das estratégias, como reforçou o Pedro Cheque da importância dela, de ampliarmos a testagem em toda a rede do Sistema Único de Saúde, sobretudo na atenção básica, se utilizando dos testes rápidos produzidos no nosso país agora, como uma forma de chegar mais próximo às unidades básicas de saúde, o conjunto dos serviços, e também ações de rua, ações de mobilização, juntamente com organizações não-governamentais, com o movimento social. ou seja, nós optamos, no dia 1º de dezembro desse ano, realizar, a partir do dia de hoje, uma ampla mobilização em todo o país, porque nós acreditamos que ela reforça o debate sobre as ações de prevenção, não só da AIDS, das hepatites virais, e da sífilis, e do conjunto das doenças sexualmente transmissíveis, mas, sobretudo, porque ela reforça a estratégia de implantação do teste rápido nas unidades básicas de saúde. Vocês perceberam que alguns dados mostram ainda como nós temos que ter um alerta permanente sobre a região norte e nordeste do país. E um dos desafios é ampliarmos cada vez mais a testagem nas regiões remotas, nos pequenos municípios, nas regiões iberinhas, ampliar a cobertura de testagem no pré-natal, sobretudo na região norte e nordeste do país. É um dos desafios para essa região. O outro é melhorarmos a qualidade do tratamento. Então, é lógico que alguns dados nós mostram, revelam avanços, por exemplo, o fato de termos saído de cerca de 60% das gestantes realizando teste pré-natal, teste de agravidade pré-natal, para mais de 80%, chegando a 84% já em 2011. Lógico que esse é um dado que mostra um avanço importante, mas nós queremos avançar ainda mais na ampliação da cobertura do acesso à população à testagem para o HIV, seja com os testes convencionais ou seja com o teste rápido. Então, por isso, tem uma mudança, uma decisão que nós fizemos no Ministério da Saúde para que a preparação da campanha do dia 1º de dezembro não fosse só um momento de chamada de atenção, de alerta, de reforçar as ações de prevenção, de fortalecer o papel do protagonismo dos usuários do Sistema Único de Saúde, protagonismo das pessoas que vivem com HIV, mas mobilizarmos o conjunto dos estados e municípios para uma ampla campanha de testagem no nosso país. E eu quero agradecer muito. Nós já temos, dos 27 estados, das unidades da federação, 25 já mostraram o plano detalhado das ações, então nós vamos estar divulgando hoje e amanhã também na mídia regional, onde terão as ações de testagem, tanto nas unidades fixas, nas unidades móveis, ou seja, nós tivemos uma ampla adesão, como o Disseu também falou, mais de 2 mil municípios, que significam mais de 90% da população alvo que nós tínhamos para essa campanha em função dos dados de prevalência e de incidência do HIV. Reforçar a importância, como eu disse, quando eu comecei a gestão no Ministério da Saúde, na primeira, segunda semana, nós fizemos uma reunião com o movimento da luta contra a AIDS para reafirmar alguns compromissos e estabelecer algumas das prioridades. E uma das nossas grandes prioridades é ampliar a proporção de pacientes que começam precocemente o tratamento. E esses dados mostram, nós saímos de 32%, 32% em 2006, para quase 37% já em 2011, de pessoas que iniciam o tratamento de forma precoce. e um dado que mostra ainda mais o avanço é que nós reduzimos de cerca de 32% para 29% o número de pessoas que começam tardiamente o tratamento. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos, 33,8%, quase 34% da população americana começa tardiamente o tratamento. Ou seja, nós estamos melhores do que os Estados Unidos hoje nesse esforço que nós fizemos nos últimos anos e atingimos esse dado de 29% em 2011. Então, esse é um resultado que nós queremos perseguir fortemente. pelos dois motivos que o Jarvas insistiu aqui. É bom para o paciente, é bom para o usuário detectar precocemente a sua infecção, porque isso pode permitir uma melhor qualidade de vida, pode permitir reduzir os riscos, as comorbidades que a infecção pelo HIV traz. E é muito bom para o enfrentamento na luta contra a AIDS, porque reduz o risco de transmissão. Então, um outro dado que o Dirceu Jarvas também mostrou muito, esse é um dado, eu diria que poucos países têm esse dado. Eu acho que, inclusive, o senhor estava comentando, que nós estamos pensando, inclusive, em preparar a publicação sobre isso, que é o dado de termos mais de 70% de pacientes com carga viral negativa com seis meses depois de início de tratamento. Isso mostra, não só que o Brasil fornece e garante uma medicação antirretroviral bastante completa e o nosso esforço permanente de atualização, esse ano acabamos de incorporar uma nova medicação, mas não só que nós estamos oferecendo a medicação, nós estamos oferecendo, com esforço dos profissionais de saúde, dos médicos, dos profissionais, uma qualidade no cuidado à infecção pelo HIV para esses pacientes. quando nós estamos falando de 73% de qualquer tipo de paciente, diferente de quando você pega um trabalho publicado sobre avaliação de eficácia na terapia antirretroviral, que você seleciona um paciente, exclui paciente que está avançado, exclui comorbidade, exclui outras situações. Aqui nós estamos dizendo que todas as pessoas que começaram o tratamento no nosso país, 73% delas tiveram carga viral negativa em seis meses, ou seja, mostrando a eficiência do tratamento. Quando a gente pega o dado das pessoas começarem em 2008, mais de 70% também mantém carga viral negativa, ou seja, mostrando que o caminho que nós viemos percorrendo, qualificando cada vez mais o esforço do tratamento pelo HIV, está correto, embora a gente precise enfrentar os novos desafios do tratamento, sobretudo os efeitos colaterais prolongados de pessoas que tomam medicação antirretroviral há 10, 15, 20, mais de 20 anos, o que significa, inclusive, uma reorganização do perfil dos serviços de atenção à AIDS. Cada vez mais eles têm que ter retaguarda para lidar com doenças cardiovasculares, lidar com os efeitos colaterais do aumento do colesterol, com outros efeitos colaterais que têm o tratamento continuado para o HIV. Um dado que eu já citei aqui, que é o do aumento do pré-natal, de 63% para mais de 80% em 2010, mais de 84% com os dados que nós já temos de 2011, e queremos expandir ainda mais. Mensalmente, viu, Pedro, agora que o Ministério, eu faço pessoalmente uma videoconferência com todos os secretários estaduais de saúde do país para discutir mortalidade materna. E, de julho para cá, o nosso tema em todas as videoconferências mensais foi a implantação do teste rápido para HIV, sífilis e hepatites na atenção básica de saúde, através da ação da Rede Segonha. Nós acreditamos que esse aumento que já teve em 2011, chegou a cerca de 84%, nós queremos aumentar ainda mais ao longo dos próximos anos a testagem pelo HIV. E um último dado que eu queria chamar muito a atenção, estava comentando aqui com o Jarbas, quando a gente pega os casos novos por AIDS, mais da metade deles são de jovens, homens que fazem sexo com homens. Isso sem a gente desconsiderar um quase de 10%, 15% ali que está não referido. O que reforça a importância dessa campanha de mobilização, por isso que a estratégia é não só as ações de TV, de internet, reforçar nas redes sociais, mas, sobretudo, ações de rua. Nós estamos absolutamente convencidos, como os nossos dados mostram, que existe uma geração de brasileiros e brasileiras que não foram sensibilizados pelo início da luta contra a AIDS, ou não foram sensibilizados porque não conhecem pessoas que morreram por HIV, não conhecem ídolos que morreram pelo HIV, não conhecem ídolos que enfrentaram a luta inicial contra a AIDS, que enfrentaram o início da AIDS, onde a terapia antietroviral não era tão eficaz, que precisa ser fortemente sensibilizado em relação à proteção para o vírus do HIV. Essa proporção elevada de jovens não é... Algumas pessoas poderiam dizer que está ampliando a testagem entre os jovens, e por isso nós estamos detectando mais precocemente aquilo que a gente só detectava quando as pessoas tinham mais de 30, 35, 40 anos. Estamos falando de casos de AIDS, não é teste HIV positivo. Então, uma parte desses jovens foram infectados há 8, 9, 10 anos atrás. Então, nós consideramos que esse é um público que nós temos que reforçar cada vez mais as ações de sensibilização. E eu digo que não é falta de informação. As pesquisas que nós fizemos aqui sobre, por exemplo, o uso de preservativo, mais de 80% desse público jovem sabe que utilizar o preservativo da forma de ter sexo seguro. Agora, só 50% utiliza nas primeiras relações. E cai para menos de 50% quando as relações passam a ser rotineiras. Ou seja, além de reforçar a informação, nós temos um grande desafio que é despertar uma atitude nesse público sobre a prevenção, sobre o sexo seguro, sobre a prevenção. Saber que é possível, sim, como a gente está mostrando, se você faz a detecção precoce, você ter qualidade de vida enfrentando o HIV, vivendo com o HIV, mas que a AIDS ainda não tem cura. E que detectarmos precocemente é fundamental para reduzir transmissão, para ter maior qualidade de vida, mas o melhor é não se infectar. Então, reforçar cada vez mais a atitude de prevenção. Esses dados chamam muito a atenção para cada um de nós. e o outro dado, que é a região norte e nordeste, que mostra um esforço que nós precisamos fazer ainda na região norte e nordeste para ampliar o acesso à testagem, mas combinado com isso, um grande esforço para melhorar a qualidade dos serviços que atendem as pessoas que vivem com HIV. O Pedro Cheque estava comentando, como a gente trabalhou muito na região amazônica, o Pedro Cheque estava comentando aqui que a Fundação Medicina Tropical hoje de Manaus, quase metade das internações delas são pelo HIV. Era um pouco a imagem que a gente tinha na enfermaria de MI do HC há 15, 20 anos atrás, no Emílio Ribas há 15, 20 anos atrás. Então, reforçarmos cada vez mais a qualidade dos serviços, além de ampliar a testagem, o diagnóstico precoce, mas reforçarmos cada vez mais a qualidade dos serviços na região norte e nordeste do país é fundamental para que a gente possa enfrentar essa realidade do norte e nordeste do nosso país. acho que é isso e passar para as perguntas. É isso? Está aberta a perguntas. Por favor, no microfone, que está ao vivo. Bom dia, Viviane Basile, TV Globo, Globo News. Primeiro, gostaria de fazer uma pergunta em relação ao número de contaminados no Brasil. Os números divergem um pouquinho. eu estou na dúvida do que é estimativa e do que é número real. O Pedro Scherke falou em 490 mil. E aqui no material existe um outro número de 530 mil. Eu gostaria de saber quantas pessoas contaminadas. Os dois são estimativas. Então, a estimativa da UNAIDS fecha em 490 mil. A estimativa do Ministério da Saúde em 530 mil. Como foi dito, quando a gente faz a estimativa, tem intervalo de confiança. As duas, quando vocês fazem pesquisas, a tal da margem de erro das pesquisas. Está certo? Então, os dois estão na mesma estimativa. A gente poderia dizer certamente que tem entre 490 mil a 530 mil pessoas estimadas que estão infectadas pelo vírus do HIV. Dessas, o Ministério da Saúde estima que cerca de 130 mil não sabem que estão infectadas pelo HIV. Por isso, a importância da semana de mobilização. Daquilo que nós estimamos de termos 530 mil pessoas infectadas pelo HIV, 130 mil não sabem, não estão buscando tratamento adequado e estão ampliando a capacidade com risco potencial de ampliar a capacidade de transmissão do HIV. Eu queria saber quantos por cento recebem o tratamento e no número estável de óbitos também divergência. Desde 2009, o número estaria estável ou desde a última década estável em cerca de 12 mil pessoas por ano? Só desculpa, o número de pessoas em tratamento, 217 mil pessoas em tratamento hoje no Brasil, porque tem uns que são infectados e que não, aí tem duas condições, tem uns que são infectados e não tem indicação e tem uns que são infectados e ainda não conhecem a condição, como o ministro falou. A tendência, ela está estável nos 10 anos, a gente coloca o número de óbitos está estável quando a gente, como a população cresce, a taxa de mortalidade que, vamos dizer, sintetiza o risco de morrer por uma determinada causa tem uma discreta redução, principalmente nos últimos cinco anos. Isso. Você entendeu isso? Quer dizer, são 217 mil pessoas que estão em tratamento antietroviral hoje no Brasil. Não significa que as outras 300 mil teriam indicação de tratamento. Certo? Então, inclusive, o Ministério da Saúde, esse ano, nós ampliamos a indicação de tratamento. Nós estamos começando a tratar as pessoas mais precocemente só com a queda do CD4, menor que 500. Como disse o Pedro Sheck, que é um dos poucos países em desenvolvimento, é o único desenvolvimento que está fazendo isso exatamente para tratar as pessoas mais precocemente. Então, nós estimamos que tem entre 490 mil a 530 mil pessoas infectadas pelo HIV. Dessas, nós estimamos cerca de 130 mil não sabem que estão infectadas pelo HIV. Nós temos 217 mil pessoas tratando pelo HIV hoje no nosso país, o que significa que os outros 300 mil não teriam necessariamente indicação de estarem tratando. O número real é estimativo, de 490 a 530 mil. Bom dia, Ana Beatriz, do Correio Brasiliense. Eu não sei se talvez o ministro ou o secretário Jarbas possam responder, mas eu queria saber como é que é a adesão ao tratamento hoje pela questão dos efeitos colaterais e do acesso mesmo. O principal dado que mostra a adesão ao tratamento é esse que mostra que mais de 70% tem a carga viral indetectável nos primeiros seis meses. que mostra que as pessoas estão recebendo medicamentos e estão se tratando. Quando a gente pega o dado de 2008 também mais de 70%. E o Brasil é o único país que tem esse dado. Então, mostra que no Brasil tem uma forte adesão ao tratamento. Uma forte adesão ao tratamento. É lógico que ao longo do período do tratamento, sobretudo quando você vai mudando os esquemas antietrovirais, outros efeitos colaterais, você tem outras situações a serem enfrentadas pelo paciente, pelos profissionais de saúde para manter esse grau de adesão, inclusive incorporação de novos medicamentos como nós incorporamos agora em 2012. Essa questão da adesão acho que é um ponto importante, ministro, porque quando o Brasil adotou a terapia antirretroviral, eu fui duramente criticado. Internacionalmente, o Banco Mundial, por exemplo, se posicionou de modo frontal contra a postura do Brasil, cientistas internacionais. por quê? Porque imaginou que o Brasil não tinha estrutura nem capacidade para construir uma agenda onde a adesão estivesse presente. E aí criaria milhares e milhares de pessoas resistentes ao tratamento e criaria ameaça externa do ponto de vista de transmitir vírus resistente para outros países. Isso não aconteceu, porque não aconteceu e graças ao SUS. Eu acho que o SUS é a nossa referência, continua sendo a nossa referência para que o Brasil fosse bem sucedido nessa perspectiva. E se analisar a taxa de resistência a medicamentos do Brasil e outros países, nós estamos no mesmo nível que países da Europa e Estados Unidos. E dependendo da análise e do estudo, há situações que o Brasil tem situação mais vantajosa em relação à baixa resistência. Isso mostra efetivamente que há uma mobilização importante do paciente, da família, do serviço de saúde. Agora, ministro, eu me lembro de um estudo que foi feito, o que estabelece mais a adesão não é a sofisticação do serviço, não é ter tomografia, ter raio-x ou exame sofisticado, é o acolhimento no serviço. Esse é o ponto fundamental. O acolhimento adequado é o que estabelece a relação médico-paciente, serviço-saúde-paciente, com resultado positivo na adesão. Bom dia, senhores. Meu nome é Simone Moura, eu sou da Record, e gostaria que os senhores esclarecessem sobre a questão do teste rápido, como que isso vai acontecer nas unidades de saúde, se há frentes em eventos populares para que as pessoas façam, se efetivamente é seguro, porque a gente sabe que para determinadas cargas virais é preciso fazer o ELISA para constatar se a pessoa de fato tem, se esse teste é eficaz e de que forma o Ministério da Saúde vai tentar acolher a população no sentido de dar mais coragem, digamos assim, para que as pessoas façam o teste, que a gente nota, conversando com a comunidade, que existe um certo temor. Eu prefiro não ficar sabendo do que ter um diagnóstico precoce e tratável. Muito obrigada. É uma pergunta extremamente interessante e importante. Vou começar pelo último, que é a história do temor. O temor realmente é um ponto que essa mobilização traz exatamente isso, trazendo pessoas que estão vivendo com HIVS para discutir com nós outros que estamos do outro lado e que não fizemos o teste ainda. Quer dizer, é difícil mesmo, é complexo, mas esse movimento vai trazer para nós todos, inclusive não só para você como usuário do sistema chegar no seu médico e falar assim, o que eu gostaria de fazer, o que quer dizer isso, mas para os meus colegas médios oferecerem para você também. Então, esse caminho está sendo trilhado há muito tempo nessa discussão que tem sido feita com a presença do ministro, inclusive na mobilização que nós estamos feitos com os estados e municípios. Primeiro, é só desmistificar. O teste rápido para HIV é diagnóstico, não tem de fazer lisa nenhum depois. ele é diagnóstico no mal do que ele é feito pelo Ministério da Saúde. Ele é seguro, é apenas a coleta de uma gota de sangue, essa gota de sangue serve para os outros três testes também, e ele vai ser feito na mobilização, na discussão que foi feita com os 2.200 municípios, cada um deles fez a proposta de como é que vai atuar dessa maneira. Alguns vão ser fazendo os quatro testes, outros vão fazer só no CTA, alguns em eventos. Nós estamos utilizando a capacidade da estrutura que o Fico Sabendo fez esse tempo todo de fazer no teste e utilizando experiências que o movimento social já fez, inclusive com a parceria que o Ministério já fez há um tempo atrás com o Zaid, que está aqui representado, que foi o esforço que eu quero fazer. Quer dizer, fazendo em locais onde a população mais vulnerável está presente. Então, esse caminho é um caminho sem volta. Ele vai terminar, como o Pedro Benho disse, no dia que nós conseguimos controlar esses quatro agravos no país. Ministro, parabéns pelo lançamento, parabéns a todos. Eu sou do Fórum de ONG-AGE do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Executiva, e uma das coisas que está preocupando muito hoje o movimento social, nós estamos muito preocupados, eu sou portador do vírus há 12 anos, é a questão dos efeitos adversos e envelhecimento precoce. Isso, muitos estão nos preocupando, essa palavra crônica que está designando a AIDS, além de banalizar a doença, está nos tirando muitos direitos. E pesquisas e estudos de cientistas, pesquisadores, apontam que a AIDS está sendo descoberta de trás para frente como também uma doença extremamente degenerativa, além de imuna adquirida e crônica. Como ficaria a posição do Ministério sobre esses novos acontecimentos, essas novas descobertas? porque o nosso anseio hoje é que a doença fique designada como imuna adquirida e crônica degenerativa. Obrigado. Um dos grandes desafios que nós temos é reorganizar os serviços de atendimento às pessoas que vivem com HIV exatamente para que eles sejam preparados para enfrentar a nova realidade e temos pessoas que vivem com HIV e se tratando por um período bastante prolongado e, com isso, nós vamos descobrindo outras realidades da doença. Aquilo que a gente tinha dito desses serviços terem retaguardas cada vez mais presentes com outros profissionais, com outras especialidades, pensar a reorganização, inclusive, da estrutura desse serviço. Por conta disso, o Ministério da Saúde fez um primeiro esforço de qualificação desse serviço chamado Quali-AIDS, que foi uma avaliação com os gestores, com os gerentes dessas unidades sobre a estruturação, a capacidade desses serviços em dar conta dessa nova realidade, além de manter aquilo que já eram as recomendações do próprio Ministério da Saúde. Estamos preparando agora o Quali-Usuário, que é um processo de avaliação a partir dos usuários dos serviços que têm dado resposta a essas novas necessidades e, junto com isso, nós vamos estruturar a partir da experiência que o Ministério da Saúde teve desde o começo de 2011 com um incentivo de qualidade para a atenção básica, criar também um incentivo específico para a qualificação dos serviços de atendimento para HIV-AIDS do nosso país a partir dessa nova realidade. Então, eu diria que nós temos três grandes prioridades permanentes no enfrentamento da luta contra a AIDS hoje no nosso país a partir do Ministério da Saúde. Esse esforço do diagnóstico precoce, manter aquecido o esforço das ações de prevenção e, terceiro, reestruturar os serviços naquilo que precisam ser reestruturados para enfrentar essa nova realidade de pessoas que se tratam, conseguem ter melhor qualidade de vida com tratamento, mas que começam a ser cometidos por outras situações, ou efeitos colaterais do próprio tratamento ou condições de saúde que sejam decorrentes da própria inflexão pelo HIV. Ministro, bom dia. Lígia, do Jornal Estado de São Paulo. O senhor falou que o número de casos entre jovens, nos casos jovens, o número de casos novos entre jovens é bem maior do que no geral. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. O número de casos novos é mais da metade daqueles em geral. Eu queria que o senhor explicasse por quê, quando isso começou, entre jovens que fazem sexo com homens, homens que fazem sexo com homens. Eu queria que o senhor explicasse isso e o aumento do número de casos no Norte, Nordeste e Sul. Os dados ficaram bem claros para o Jardim, se eu ouço a gente projetar aqui ou não. Quando a gente pega os dados da evolução dos casos novos, aí não é infecção pelo HIV. Casos novos de AIDS, como o mundo inteiro. O mundo inteiro notifica os casos novos, casos de AIDS, e faz estimativas de infecção pelo HIV, como comentado aqui pelo Pedro, mas identifica os casos novos, notifica os casos novos. Quando a gente vê essa evolução, nós vamos percebendo um crescimento nos últimos dez anos... Está, estou botando aqui. Não, não é esse, não. É aí. Nós vamos percebendo um crescimento nos últimos dez anos da participação de jovens, homens que fazem sexo com homens na proporção dos novos casos de AIDS no nosso país. Nos últimos dez anos tem um crescimento, você percebe ali no comecinho de 2002, chegava próximo de 40%. Nós chegamos aqui em 2012 com certamente 50%, ou seja, metade dos casos novos de AIDS no nosso país hoje são de jovens, entre 15 a 24 anos, homens que fazem sexo com homens. Quando a gente percebe a curva lá em cima, lá em cima, aquele azul, é o que é o ignorado, ou seja, tem uma proporção que se mantém estável ao longo dos anos de quase 20%, 18%, 16%, 17% de ignorados. Ou seja, considerando que uma parte desses ignorados também podem ser jovens, homens que fazem sexo com homens, reforçam ainda mais a importância de termos estratégias que despertem a atitude nesses jovens das ações de prevenção para o HIV. Eu diria que esse é um dos públicos muito importantes a serem trabalhados, reforçar a participação de entidades, de atores que dialoguem fortemente com esse público, que possam participar. Uma parte grande das nossas estratégias desse período de mobilização, os estados e municípios apresentaram ações que aconteceram na rua, em eventos que têm um público jovem mais frequente, em locais de circulação do público mais jovem, a semelhança do que nós já fizemos no Rock in Rio, em algumas festas que nós fizemos ao longo desse período, ou de ações que nós temos feito com organizações não governamentais que atuam em regiões, bairros, locais de concentração desse público. Eu diria que é uma das grandes prioridades em relação ao esforço de prevenção, chamando a atenção fortemente para esse dado e a importância de ter jovens como esse na frente da luta contra a AIDS, reforçar o papel de protagonismo deles, o diálogo com esse público, para que a gente possa despertar uma atitude de prevenção nesse público. Eu diria que são as três regiões que reforçam a preocupação e eu diria que tem dois tipos de preocupação, como eu disse. Em relação ao norte e nordeste, reforçarmos, por um lado, a capacidade de testagem, detecção precoce, reforçarmos a cobertura do pré-natal, ampliarmos o acesso da testagem rápida aos locais mais remotos. Vocês sabem que, desde o ano passado, na rede de segurança, nós priorizamos começar pela população indígena, depois a população ribeirinha, ter um forte esforço do Ministério da Saúde em chamar a atenção dos estados e municípios dessa região para reforçarmos a testagem. Combinado com isso, a melhoria da qualidade dos serviços de tratamento nessa região. Estados como o Estado do Amazonas não podem ter apenas a Fundação Medicina Tropical de Manaus como o único e grande centro para tratamento. Nós temos que reforçar a interiorização dos serviços de tratamento, como nós já fizemos no Estado do Pará, qualificar ainda mais o Estado do Pará, reforçar isso no Estado do Amazonas, como também na região nordeste do país. Tem uma prioridade muito grande do Ministério da Saúde em reforçar os serviços de tratamento nessas regiões. E a região sul do país tem características que precisam ser aprofundadas em relação, não só, sobretudo, aos casos novos, os públicos acometidos. Vocês perceberam que o Uruguai também, eu e o Pedro, a gente comentando aqui, um aumento importante da prevalência no Uruguai, tem uma combinação do acesso aos serviços, mas, sobretudo, nós temos detectado isso em relação também à tuberculose, que tem algumas populações fortemente vulneráveis na região sul do país e que nós precisamos de esforços na parceria com os estados e municípios para melhorar não só o acesso à testagem, mas, sobretudo, ao tratamento das ações de prevenção. Sobretudo, o público com dependência química, usuários de drogas, tanto as injetáveis quanto o crack nessas regiões, populações que vivem, moradores de rua, em algumas dessas cidades tem uma prevalência maior, população negra, em algumas delas são dados que são mostrados em Porto Alegre, ou seja, tem uma ação específica tanto para a prevenção como para a ampliação da testagem que nós precisamos reforçar na região sul do país, e isso nós temos alertado desde o ano passado, junto com os estados e municípios da região sul. Gente, muito obrigada. As apresentações estão no portal do Ministério. O Pedro quer fazer um comentário. Permita-me, ministro. A questão de jovens. Eu gostaria de acrescentar, ministro, um ponto que para o Unesco e o NAD são fundamentais. Educação sexual na escola. Realmente, o Brasil, já desde os anos 90, até avançado nessa perspectiva, é fundamental que nós ampliemos a cobertura das ações de prevenção do HIV e educação sexual. E, de modo bastante claro, objetivo, sem preconceitos. a educação sexual com fundamentação científica. A Unesco, inclusive, preconiza que a educação sexual comece a partir dos cinco anos de idade. Existe uma documentação da Unesco, bem fundamentada cientificamente, aprovada globalmente, e é fundamental que nós mudemos a perspectiva de a partir dos 12 anos, porque a partir dos 12 anos o que acontece? Simplesmente, o jovem já adquire informações de modo equivocado ou inadequado. é fundamental, então, que o Brasil adote essa perspectiva de educação sexual a partir de cinco anos de idade e que temas como orientação sexual, não discriminação, diversidade, sejam discutidos de modo claro, objetivo, sem preconceitos. A fundamentação tem que ser não teológica, e sim fundamentação científica. E isso é que, efetivamente, nós preconizamos para que possamos reverter o quadro da perspectiva futura, não só no Brasil, mas global, em relação a novas infecções na população jovem. Muito obrigada, gente. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.